E aí pessoal, beleza? Mais um Bando de Homem, eu sou o Rony e hoje eu tô trazendo aqui essa figura fantástica da NECA, cara, que lançou aí recentemente Que é o Golias, né, desse desenho Os Gárgulas, né, desenho da Disney lá Esse desenho que é muito legal, né, cara? Eu assisti bastante na adolescência, lembro que passava na TV Cruze e tal, no SBT também É um desenho muito legal, muito bom mesmo, né? Eu até recomendo, quem quiser assistir, tem ele lá na Disney Plus, tá? Se você assina lá, né, tem ele completinho lá, é um desenho muito bom mesmo, que vale a pena pra caramba, né? É um desenho bem adulto, assim, né? É massa demais E a história é bem profunda, assim, é muito bom esse desenho, vale a pena mesmo conferir, tá? E a NECA tá lançando essa coleção, né? Já lançou aí o Golias E já mostrou mais, acho que, quatro, três ou quatro figuras, né? Mas ela provavelmente vai lançar a equipe, pelo menos a equipe principal ali de todos os Gárgulas, né? Ela vai lançar completinho, espero que ela lance os vilões também, né? Que tem personagem muito legal, como o Xanatos, entre outros lá E é isso aí, pessoal, essa aqui é a caixinha dela Nessa figura aqui é a Ultimate, né? A NECA só tá lançando figuras Ultimate agora, né? E, cara, é uma caixa enorme, cara É muito grande mesmo, comparado com uma figura Ultimate normal, né? Justamente por causa da asa dele e tudo mais É uma figura que é grande, né? E aí tem essa arte fantástica aqui da frente, né? Olha só que bonito Aqui do lado uma foto da figura Ele vem com duas heads ali, né? Olha só Uma head de fúria, assim, na hora que ele acorda, né? E aqui é a parte de trás da caixa, né? Contando aqui um resumo da história Dos Gárgulas e tudo mais, né? Fotos aqui do personagem, muito maneiro E aqui uma outra foto do Golias E aí ele tem aqui essa tampinha, né? Padrão de figuras Ultimate Então vem aqui Uma foto muito maneira dele Com a asa aberta ali E a figura ali dentro, né? Você vê que as asas dele estão lá atrás dele ali, né? Olha que maneiro Duas heads e tudo mais Cara, tá muito perfeito essa figura, né? Carregaçou mesmo Nossa, cara Muito legal mesmo Mas então é isso aí Vamos tirar ele da caixa aqui, então Bom, pessoal Então terminei de tirar a figura aqui da embalagem, né? Cara, essa figura tá impressionante, cara Muito, muito legal mesmo Mas ela tem seus defeitinhos Que eu vou falar, né? Algumas coisinhas ali Que atrapalham nas articulações dele Mas antes da gente começar a mostrar a figura aqui Vamos mostrar os acessórios que ele vem Ele vem aqui com A head, né? Dele de fúria ali Sempre que os gárgulas entravam em fúria Eles ficavam com esses olhos, né? Luminosos, assim Olha só Vamos filmar de pertinho aqui Tá muito bem feitinho, né? Cara, muito legal Olha os dentinhos da boca dele Massa pra caramba, né? Muito legal a head dele aqui Aí ele vem aqui também Vem aqui com mais três mãos extras, né? Dois punhos fechados E uma mão pra segurar ali Ou o livro, né? Ou a pimenta Aí ele vem aqui com um livro Eu acho que é Grimorum O nome desse livro Eu não lembro direito Mas é o livro lá que a Que a demona usa pra dominar ele Num episódio, né? Então tá aqui, ó Só bem feitinho, né? Uma linguagem antiga aqui Tudo escrito Bem maneiro Ele é uma peça Esculpida Não é articulado Não mexe nem nada E ele vem aqui com A pimentinha Que essa pimenta aqui É de um episódio Que ele experimenta Pimenta lá É de um episódio específico lá E aí além disso Ele vem com O par de asas dele, né? Olha só que Asa bonita pra caramba, né? Nossa, eles botaram Bastante textura A NECA botou Bastante textura Nas asas No desenho Era bem mais simplesão Porque era meio cartoon, né? Olha aí Nossa, e a outra E a asa direita Aqui Bem bonitas, né? Massa pra caramba Então esse daí Vamos mostrar aqui As articulações Da figura A cauda dele Também veio separada ali Só que eu já coloquei aqui Porque, cara É impossível Deixar ele em pé Sem ele estar com essa cauda, né? Então vamos mostrar aqui As articulações que ele tem Tem a articulação aqui na cabeça Obviamente Esse cabelo dele Limita um pouco Ele ir pra cima Ele vai pra baixo Mas ir pros lados Mas pra cima não vai, né? Aí ele tem a articulação aqui No No ombro É meio duro aqui Olha só Gira aqui É, levanta ali Gira no começo do bíceps Articulação dupla No cotovelo Aí a articulação aqui No pulso, né? Vai pra cima Pra baixo Aí ele tem essa articulação Aqui no torso, ó Ele tem essa articulação No torso Que vai pra cima Pra baixo Mas ele também mexe Ali embaixo, né? Na parte de baixo Ele também mexe Aí ele tem a articulação aqui No começo da perna Gira ali no começo da coxa Também, né? Na articulação ali, ó Articulação única no joelho Dessa vez eles colocaram A articulação única aqui, né? Dá pra você girar também um pouco Aí a articulação única aqui No calcanhar também E a articulação ali na Ponta do pé, né? Tá, gira um pouquinho aqui E tudo mais Então essas são as articulações dele aí E ele tem essa articulação Uma cauda também, né? Que ela é com arame Aquelas Ela é emborrachada Com aqueles arames por dentro Então dá pra você modelar ali Né? Pra deixar ela do jeito Que você achar melhor Pra ajudar ele Até ele ficar em pé e tal Né? Essa cauda vai servir pra isso E aí uma coisa Que ele já veio com um probleminha aqui Ainda bem que ele veio Com todas as articulações De boa Assim Nenhuma veio colada, né? Dessa vez A NECA realmente Nessa figura aqui Ela resolveu esse problema As articulações coladas Né? Nenhuma figura veio Nenhuma articulação veio com isso Tá tudo de boa Só que essa articulação aqui Ó Da mão direita Ela tá meio frouxa Ó Meio laceada Sabe? Ó Ela tá bem molinha Cara Então ela é Tipo Ela fica soltando ali Tá vendo? Ela não sai do pulso Mas ela fica meio deslocada Assim com uma folga ali, né? Então eu não troquei a outra mão Vamos ver se a outra mão Tá com isso também É Então é o buraquinho mesmo Que tá Meio laceado ali, né? Você vê que qualquer mão Que eu colocar ali Ele faz isso Então veio com esse probleminha aí, né? Mas também não é nada demais Se você deixar ele paradinho lá Ele fica de boa, né? Então vamos trocar aqui a head dele Quer dizer Vamos colocar aqui as asas dele primeiro Né? Que ele tem os encaixes aqui, ó Ele tem os encaixes aqui atrás Das costas, né? Ai E que esse daqui foi um dos problemas Que eu achei na figura Vamos colocar aqui, ó A asa, ela tem uma articulação de trava, né? Ela mexe pra cima, pra baixo Né? Se eu achando, tá aberto Quando fechar É um barulho bem alto que faz Estralado Vamos colocar aqui a outra asa Então tá aí As duas asas da figura colocadas aqui Né? Elas são pesadas, ó Esse aqui foi um defeito que eu já achei Sabe? Pelo fato da asa ser pesada Ó, ela acaba cedendo Tá vendo, ó Ela vai indo pra baixo ali Justamente porque ela é muito pesada Esse aqui ficou um feio um pouco E também a asa E também a asa acaba É... Ficando ruim pra você mexer a cabeça dele, né? A cabeça dele não fica muito pra cima Ela fica meio pra baixo Porque As asas acabam Pegando aqui no cabelo, né? Aí você tem que levantar um pouco O torso dele aqui E aí fica de boa Então tá aqui a head dele ali em fúria, né? Você vê que Como eu disse mais uma vez A cabeça acaba ficando pra baixo Porque ela não consegue subir muito, né? Porque a asa acaba empurrando A cabeça dele pra baixo Mas fica maneiro pra caramba, né? É uma figura muito legal Muito fiel ao desenho, né? É... Eu achei, tipo assim Eles deram uma... Uma... Um toque mais realista Pra anatomia dessas seguras, né? Porque no desenho Eles tinham um design Bem mais simplesão, né? Aquele estilo cartoon da Disney Da década de 90 Né? Eles... Eles mudaram isso E deixaram... A NECA mudou isso Deixou bem mais realista Botou mais textura A musculatura, né? Corporal Porque no desenho Era um peitoral Bem mais retão, assim Bem mais retão e tudo mais Então a NECA mudou isso daí Que deixou, acho que A figura mais legal ainda, né? Na verdade Bom, pessoal Então tá aí Esse foi meu review aqui Dessa figura fantástica, né? Muito legal mesmo Recomendo demais, né? Pra quem for fã aí Desse desenho dos gárgulas, né? Que passou bastante lá no SBT Recomendo muito, cara Tá muito legal mesmo Né? Tirando esses defeitinhos Que eu falei Do lance da... Da cabeça dele Que acaba ficando Mais limitada ainda Por causa das asas, né? E... E o pulso dele ali Que vem frouxinho Isso aqui também Foi uma cagada Da NECA aí Que... Tá... Ou vem colado Ou vem muito frouxo Tem que decidir aí Com o que quer, tá ligado? Tá complicado isso, cara Mas de qualquer maneira Uma peça Que eu recomendo demais, né? Eu comprei essa figura Lá na Big Bad Toy Store Pelo frete mais barato E não tributou Que eu fiquei mais feliz ainda Então valeu a pena demais, né? E é uma figura, cara Excelente Excelente mesmo Fiquei feliz Que as articulações Não vieram coladas, né? Isso daí deixou... Isso daí me deixou Muito feliz mesmo Porque melhor vir um pouquinho Solto aqui o pulso Do que vir uma articulação Presa aqui Se você mexer Quebra, né? Mil vezes melhor, né? Mas mesmo assim Ainda tem detalhes Que a NECA tem que arrumar E tal Mas, como eu disse Mais uma vez Uma figura Excelente Recomendo muito Eu quero completar Essa coleção Pelo menos dos principais ali E do Shanatsu, né? Que é o vilão do desenho Caso a NECA lance Espero que sim E a Elisa, né? Também Que é a April Da série, né? Mas então é isso aí, pessoal Isso foi mais um review Aqui do Banu Jomin, né? Se você curtiu E deixa um like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Falou!